Amigos de Queimadas, ocupo esse espaço, nesse momento, primeiro para agradecer a Deus e agradecer também aos meus amigos e minhas amigas dessa bela cidade. Renovar o meu compromisso com Queimadas, compromisso de ontem, de hoje e um compromisso do amanhã. Ao lado do meu querido amigo, prefeito Jacó Maciel, seu vice-prefeito Gerailton, todos os nossos vereadores, mas sobretudo da sociedade, de um modo geral, da cidade de Queimadas, eu quero renovar a nossa amizade, o nosso companheirismo, a construção de uma história minha e de Jacó, que está fundada exatamente numa base muito alicerçada. Os adversários, num ar de desespero, pregam todos os dias uma calúnia atrás da outra, mas nenhuma delas se sustenta, porque a verdade sempre vai prevalecer. Eu tenho uma amizade com Jacó, que é uma amizade verdadeira, independente das questões públicas. Nós vamos vencer as eleições com fé em Deus e vamos vencer também na nossa querida cidade de Queimadas. Queimadas, avante queimadas, a vitória queimadas, essa terra que respira um tempo de paz, de amor, de solidariedade e de respeito ao seu povo. Um beijo no coração dessa querida cidade, que eu tenho um compromisso como político, como cidadão, e um compromisso que eu não abro mão dele de forma alguma. É um compromisso de trabalhar cada vez mais, para que essa cidade vá se purificando com as suas representações políticas. Um grande abraço, Queimadas. No dia 5 de outubro, você já sabe, para deputado estadual, vote em quem trabalha, Manuel Lugério. Aperte o 5, 5 vezes e confirma! E aí